Criatividade não falta para atrair clientes durante o primeiro dia do feirão da Caixa. Não é para menos? São 15 mil imóveis disponíveis aos visitantes. Aliás, os valores também podem ser bem interessantes. Iniciam a 88 mil reais e podem ser financiados em 35 anos, com taxas que partem de 4,5% ao ano. Sem falar que a primeira parcela é só para o ano que vem. Só não faz negócio quem não quiser. Tá bem bom? Tá bem bom? Tá. Você achou prestações boas aí? Achei, bastante. As construtoras aproveitam o evento para lançar novos produtos ou apresentarem promoções que se tornam uma tentação, aos ouvidos de quem pretende adquirir um imóvel. Esse ano está excelente, somente empresas sólidas, que são analisadas pela Caixa. A gente viu que os aventureiros de mercado não tiveram vez esse ano. O clima deve ser assim até domingo, quando encerra a nona edição do feirão, que já é considerado parte do calendário anual em Santa Catarina. Temos apartamentos, terrenos, salas, imóveis usados. Temos também um estande do consórcio, que para quem não está com aquela decisão toda, não definiu, mas que faça, que poupe, que comece já a ter a prestação do imóvel já dentro do seu orçamento. No ano passado, cerca de 12 mil pessoas passaram por estes corredores. Foram quase 4 mil contratos assinados. Negócios fechados que renderam cerca de 600 milhões de reais em negociações. E este ano não deve ser diferente. Afinal, quase 150 empresas estão estabelecidas aqui para garantir bons negócios aos clientes e visitantes que acompanham o nono feirão da Caixa. No feirão da Grande Florianópolis, os imóveis apresentados estão localizados desde Itapema, no litoral norte, até Palhoça, na Grande Florianópolis. Mas o evento é realizado até o mês que vem, em pelo menos mais seis municípios catarinenses. E até lá, a previsão é que sejam movimentados mais de um bilhão de reais em negociações imobiliárias.